O continente africano é o berço dos maiores predadores do planeta, animais que podem colocar medo em qualquer um. Com tantos superpredadores, o encontro deles é inevitável, podendo acontecer uma batalha mortal a qualquer momento. Hoje vamos colocar o rei da selva em mais uma batalha, mas dessa vez será contra o rinoceronte, um dos animais mais fortes do reino animal. O que será que aconteceria em um encontro desses dois animais? Quem venceria essa batalha? É o que vamos ver agora em mais uma batalha animal, mas antes já vai deixando o like e se inscrevendo no canal que vai nos ajudar demais. Como vocês já sabem, os leões são conhecidos como os reis da selva, graças ao seu instinto de batalha extremamente poderoso, são um dos predadores mais mortais do mundo. Seu habitat natural são as savanas da África Subsaariana e da Ásia. Um macho adulto pode chegar a até 250 quilos e medir de 1,70 a 2,50 metros de comprimento. Os leões são animais territoriais e que andam e caçam em bando, e estão preparados a todo instante para atacar qualquer um que apresentar perigo à sua família e território. São donos de presas enormes, patas poderosas e garras afiadas, sendo um exímio matador. Já os rinocerontes são grandes mamíferos que vivem geralmente isolados, em savanas ou florestas da África ou Ásia, onde possam encontrar água diariamente. Eles não possuem predadores a não ser o homem, que os caçam para vender suas partes, inclusive estão ameaçados de extinção. Em média, um macho pode pesar até 2,3 toneladas e medir até 4 metros de comprimento e 1,86 de altura. O rinoceronte é característico pelo seu corno frontal que pode chegar até 60 centímetros, sendo uma poderosa arma de combate. Diferente dos leões, os rinocerontes não são carnívoros, possuem uma dieta herbívora. Agora como seria uma batalha entre os dois, quando os dois estiverem frente a frente pode sair de perto, são dois dos animais mais poderosos do mundo. O leão com sua ferocidade e instinto de batalha sem igual, tentaria atacar o pescoço do rinoceronte, mas o rinoceronte é um verdadeiro tanque de guerra, seu corpo é extremamente resistente, o ataque do leão seria pouco efetivo. Mas já o ataque do rinoceronte poderia ser fatal para o leão, com seu tamanho e peso muito superior o rinoceronte poderia arremessar o leão para longe e com seu chifre enorme poderia desferir um ataque mortal perfurando o rei da selva. Para nós o resultado da batalha seria inevitável, o leão não teria chances contra o rinoceronte. Mas e para você? Deixe a sua opinião nos comentários e se você gosta de conteúdos sobre o reino animal já deixe o like e se inscreva no canal que vamos ter vídeos diariamente.